O que é o plano Planta LNZ, que é o município de Viqueque, posto administrativo de Viqueque Vila, Sucumaluru, Beasso, Maibê e Kusmaideside, muda-fale, banatar-bora. Ministro da Reforma Legislativa, assunto parlamentares Fidelis Magalhães Satete, não se deu crona informação quando a decisão mudança para o projeto Planta LNZ, bafale-natar-bora, também não é parte da qual foi o comentário. O que realmente se deu informação oficial ruma, a nível do Conselho de Ministros, a nível do Governo, a místico que tem com a nova idadeira. O que foi a Rússia Média, a colher, não é suficiente para o documento de ruma, o assunto que se refere, mesmo a informação ruma com a nova idadeira. Antes, o chefe negociador principal de limitação fronteira marítima, Cairá Lashnana Guzmão, ralou na diálogo com a comunidade sira, e a Sucumaluru, Beasso, com a batuária e planta LNZ, Celestina Teles, Elugayo, Díamén.